Olá pessoal, esse vídeo aqui vai para aqueles que querem fazer um telhado e não sabem exatamente como vai fazer Nós temos aqui, em vãos grandes, que colocam uma escora no meio Tem aqui um principal e a distância de um pau para o outro aqui é mais ou menos 1 metro e 10 Isso é o suficiente para não selar o meio da telha, é muito importante Mas o pulo do gato mesmo, eu quero mostrar agora, que é para a telha ter um encaixe perfeito Aqui você pode ver que fica uma aba alta e essa altura da telha aqui não permite que a outra encoste Ficando um vão aqui, onde entra poeira, pode respingar até água através desse vão aqui Então o que é necessário fazer? Um corte aqui e outro aqui Para a telha ter um encaixe perfeito Esse é um segredinho que muita gente não sabe Eu vou tentar cortar aqui usando uma mão só para filmar e a outra eu vou cortar Agora o corte é aqui Decide marcar mais ou menos a distância Estou cortando um pouco torto aqui para usar uma mão só Pronto Aqui está Depois de feito o corte A telha encosta totalmente Ficando um trabalho perfeito Bom Bom serviço aí Que vocês consigam fazer um telhado ótimo Obrigado